O ministro iraniano das relações exteriores, Ali Akbar Salehi, pediu à Liga Árabe mais tempo para que o governo sírio possa implementar as reformas políticas no país. A Liga Árabe deve dar mais tempo à Síria. O país anunciou que vai realizar eleições no mês de fevereiro do ano que vem. Também disse que vai ser formado um comitê para revisar a Constituição. Deixem revisar a Constituição para ver o que acontece. A Akbar Salehi ofereceu estas declarações na Arábia Saudita depois de participar de uma reunião da Organização da Conferência Islâmica. No evento foi debatida a situação política na Síria. O grupo advertiu Damasco que o encontro era a última oportunidade para resolver o conflito interno.